Olá, queridos amigos! Quanto tempo não nos encontramos para falar um pouco do nosso, talvez, mais arrojado projeto depois da publicação do Grande Conflito, a nossa Bíblia de Estudos Legado. Nós já estamos caminhando para os momentos finais desse projeto, um projeto que já se estende há praticamente dois anos, dois anos de muito trabalho, muita dedicação, muito investimento, não só financeiro, mas também físico, para que o trabalho pudesse alcançar o primor que o nosso Deus merece e o que nós também esperávamos para estar fornecendo para vocês um material de excelente qualidade. Esse projeto surgiu em resultado, na verdade, a publicação da Biblio White, foi o IBC que elaborou a Biblio White, o IAG publicou e vendeu, e a partir dali tivemos o desejo de fazer uma Bíblia com estudos semelhantes, no entanto, já dentro de um aspecto mais parecido com a Bíblia mesmo. Então, nós avançamos nesse empreendimento da Bíblia Legado. A Bíblia Legado vai ter um tamanho de 17 centímetros de largura por 23 de altura, ela vai ser feita em capa de couro mesmo. Eu quero ler para vocês aqui algumas características que vocês vão encontrar na Bíblia Legado. A versão a ser utilizada vai ser a versão King James 1611 Fiel. Então, nós conseguimos os direitos junto a BV Books, assinamos toda a documentação. Então, o texto bíblico, as referências cruzadas e a concordância bíblica e os títulos dos capítulos, em negociação com a BV Books, conseguimos os direitos. Então, a versão é nada mais nada menos que a King James 1611, que, na verdade, até a irmã White usava, e até anos atrás, na década de 90, 80, a Igreja Adventista, nos Estados Unidos, lançou uma Bíblia semelhante a essa, que nós vamos fazer. A Bíblia tinha menos textos, na verdade, e usou também a versão 1611. Então, essa Bíblia vai ter essa versão bíblica, a King James 1611, onde Jesus fala, as letras vão estar em vermelho, a Bíblia vai ter referência, vai ter concordância, vai ter mapa, terá uma harmonia dos Evangelhos também, ou seja, os Evangelhos, nos seus devidos capítulos, na ordem certa, porque, igual está na Bíblia, a gente sabe que não está na ordem, vai ter uma tabela de apresentação dos reis de Israel, os primeiros três reis, depois, uma tabela apresentando os reis de Judá, os reis de Israel, porque em 931 houve a divisão, Israel, Sul, Norte, depois, uma tabela dos profetas do Norte, uma tabela dos profetas do Sul, diagramas proféticos, a Bíblia vai ser impressa em capa de couro, nas cores preta, azul e vinho marrom, vinho marrom por quê? Porque escolhemos um vinho que puxa para o marrom, ao invés de termos vinho e marrom, teríamos a oportunidade de imprimir três cores, então nós tentamos criar uma cor mesclada entre vinho e marrom, será impresso em papel seda, 29 ou 33 gramas, que é esse papel fininho de Bíblia mesmo, a Bíblia vai ter mais ou menos 1.900 páginas, o peso, um peso normal de uma Bíblia de estudo, entre 1,100, 1,200, 1,50, o peso ainda não podemos definir 100%, mas vai ser entre 1,100, 1,100 e poucas gramas, então na verdade vai ficar até um pouco mais leve do que, por exemplo, a Bíblia Endrios, ou outras Bíblias de estudo, essa minha Bíblia aqui, que é a minha Bíblia ACF normal, 17 por 23, ela não tem estudo nem nada e pesa 1,100 kg, então essa que nós estamos fazendo vai ser um pouco mais grossa que essa, e eu acredito que a leitura vai ser boa, porque escolhemos uma fonte boa, a fonte vai ser 12 do texto bíblico, e os estudos de Ellen White no rodapé, a fonte vai ser 10. Então essa Bíblia, acredito que vocês já saibam como vai estar funcionando, mas o Rafa vai deixar para vocês aqui uma amostra, então como vocês podem ver, a parte superior temos os textos bíblicos, e na parte inferior, com o fundo em cinza, estão os textos da irmã White, explicando os versículos acima. Cada texto tem a sua referência, cada texto tem a sua indicação de qual versículo bíblico ela está comentando, então tentamos fazer o mais didático possível para facilitar o uso do leitor. Se vocês quiserem já conhecer um pouco a capa, o Rafa vai deixar aqui para vocês também, nós tentamos seguir um padrão clássico, porque na verdade todo o conteúdo interno é clássico, tentamos trabalhar de maneira muito sóbria e séria, então para que o conjunto seja perfeito, fizemos também uma capa mais clássica. Eu espero que vocês possam estar gostando desse projeto, como vocês sabem, ele está na pré-venda até 3 mil bíblias, eu acredito que já estamos chegando no final já das 3 mil bíblias vendidas, no valor de R$120,00. Terminando o período de pré-venda, o valor vai para o valor normal de comércio, que aí não sei quanto vai ser a atualização, mas vai subir bastante. Por quê? Porque uma bíblia desse calibre, capa de couro, com todas as características que nós estamos fazendo, é bíblia para mais de R$200,00. A R$120,00 realmente é um presente, e nós só estamos fazendo isso por quê? Porque é necessário ter o recurso para poder pelo menos dar entrada na publicação, ou se eu já tiver entrada, em 20 ou 30 dias, quando entregarem a bíblia, eu tenho que dar o restante. Então eu preciso ter um valor bastante alto, rápido, justamente para poder conseguirmos publicar a bíblia. Nesse momento ela já está sendo diagramada, o profissional já está atuando, talvez aí 30 dias no máximo, ele já conclui a diagramação, e aí vamos para as segundas etapas, que é a última revisão, que é mais rápida, e então publicação. Então terminando o período de pré-venda, que vai terminar a hora que vendermos a número 3 mil, que foram 3 mil para pré-venda, nós estamos fazendo só 10. As outras 7 mil vão ser preço normal de venda. Então já aqui está o telefone de vendas do IAG, vocês já entrem em contato, façam sua reserva, peço que ajude-nos a divulgar esse projeto, e que o Senhor continue nos abençoando, porque na verdade lançar uma bíblia nesse calibre é um trabalho de fé, mas nós cremos que a fé do povo de Deus vai ser recompensada com esse material. Agradeço pelo carinho e até o próximo encontro. Agradeço pelo carinho e até o próximo encontro. Agradeço pelo carinho e até o próximo encontro.